Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Santos e estou aqui para conversar com vocês sobre o fechamento da folha no E-Social. Você já se deparou com algum erro ao enviar o S1299, não conseguiu fechar a folha e precisou apelar para o S1295 para fechar a sua folha em contingência e cumprir sua obrigação de recolher o INSS? Você sabe por que isso acontece? São diversos fatores no evento S1200, no S1210, às vezes até no envio do S2200. Por isso, eu e a professora Apoliana Chibur seremos fazer uma imersão no E-Social na prática, na tela, mostrando aí para vocês as interferências que a gente tem no fechamento da folha e diversos outros processos no E-Social. Dia 24 e 25 de novembro, 100% ao vivo, 100% gratuito. Aguardo vocês lá.